Olá pessoal, tudo bem? Então aqui nós temos a sede do Projeto GRAC que nós vamos atender todas essas pessoas da nossa comunidade, aqui em Água Fria, Bomba da Metéria, Campina do Barrio, todos esses bairros aqui, e que sabemos que existe uma grande carência, uma grande dificuldade para o atendimento médico. Então o Projeto GRAC já existe aqui na comunidade de Água Fria, há 18 anos, com a doutora Turistém, todos os anjos voluntários. Nós temos feito um trabalho, ao longo desses 18 anos, atendemos mais de 18 e 50 mil pessoas. Então estamos aqui com esse projeto Saúde nas Praças, Casas, Ruas e Calçadas. É um projeto que nós participamos, levamos a essas ações para comunidades carentes. Então convido a você a ser um anjo voluntário, convido a você a conhecer esse projeto. Temos aqui a Estrada Velha da Água Fria, número 1485, a sede do Projeto GRAC. E temos o telefone para você manter contato conosco, 3449 5524. Então esse Projeto GRAC existe há 18 anos, desde 14 de setembro de 2004, trazendo esse benefício à saúde, à educação e principalmente o apoio ao cristianismo. Que Deus nos abençoe.